Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre todo o descaso da SM com o ESPA. Se você tá na internet, você deve estar vendo uma mobilização dos mais, principalmente coreanos, os fãs do ESPA, com toda essa demora do comeback das meninas, do full album e tudo mais. A gente tá vivendo uma quarta geração muito disputada, gente. Começou desacreditada e hoje tá uma das maiores gerações que o K-pop já viu. Então as pessoas estão produzindo muito, os grupos estão voltando assim, em intervalos muito curtinhos, de 3, 4 meses no máximo. Então assim, as meninas estarem há 7 meses sem comeback, colocando elas em comparação com grupos que debutaram na mesma época, elas têm bem menos singles oficiais que outros grupos. Então assim, a galera não tá nada contente. Tá rolando um descaso parte da SM com o ESPA? Tá rolando uma má administração? Spoiler, tá! A gente vai dizer o porquê e dar um pouquinho da visão da galera, o que eles têm reclamado acerca de toda a administração em volta do ESPA. Se você caiu nesse canal e é porque você gosta de K-pop, a gente fala sobre K-pop, sobre K-drama, sobre Coreia, sobre tudo envolvendo o ASA nesse canal. Então já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar a mais pessoas, ajuda a gente a chegar mais longe, a bater 250k, porque a gente precisa de vocês pra crescer nessa internet. Aqui também tem um botãozinho de super thanks, o valeu do lado joinha, pra você dar uma contidinha pra gente, se você puder, porque a gente adora meio de gato. Sim, gente, se vocês quiserem continuar nos ajudando fora do YouTube também, tem nossas redes sociais lá, lá temos Instagram pessoais, Instagram do canal, temos Roxinha, temos TikToks, estamos em todo lugar da internet, é só você procurar. ESPA é um girl group sul-coreano formado pela SM Entertainment. O grupo é composto por quatro integrantes, Karina, Winter, Giselle e Ninin. Elas estrearam em 17 de novembro de 2020 com o single Black Mamba. E em 26 de outubro de 2020, a SM anunciava que finalmente viria aí o seu primeiro girl group depois do Red Velvet em 2014, e o primeiro grupo em geral mesmo depois do NCT em 2016. Então todo mundo começou a ficar muito animado, e as quatro integrantes foram anunciadas entre 27 e 30 de outubro. E algumas das meninas faziam parte do finado SM Rookies, e eram das trainees mais famosas da empresa e mais conhecidas, então tava todo mundo esperando pra ver o que elas iam entregar dentro do grupo e o que o grupo no geral iria trazer pra gente. E o debut delas, Black Mamba, nos apresentava uma narrativa nova que a gente nunca tinha visto ainda no K-pop. Seria um grupo com conceito nunca antes explorado, de inteligência artificial. As meninas teriam sua versão Ike, que seriam seus avatares no mundo de Konga, o novo universo compartilhado que a SM havia criado, e que todos os grupos antigos também seriam inseridos. A princípio o K-pop se chocou um pouco, estranhou um pouco a ideia, porque a gente já tinha visto assim, avatares cantando músicas de K-pop, mas não um grupo que realmente carregaria pra todo sempre esse conceito, né? Um grupo que a gente poderia curtir tanto no mundo real, quanto no mundo virtual. Mas depois de um tempo a ideia foi ficando um pouco mais familiar pras pessoas, e hoje todo mundo ama essa ideia, todo mundo abraçou, ficou muito fantástico. Então a gente pode dizer o que for da SM, mas não dá pra dizer que eles não quebram barreira, que eles não inovam, que eles não pavimentam coisas do K-pop, porque seria mentira, eles realmente são muito arrojados quando o assunto é inovar. E assim, gente, o debut delas fez muito barulho, todo mundo ficou prestando atenção, afinal era o primeiro grupo da SM em anos, mas foi com seu primeiro comeback que o K-pop parou. O que dizer de Next Level que ainda não foi dito, né, gente? Foi simplesmente a maior música, o maior viral de 2021. Todo mundo que consome K-pop se rendeu a essa música, a essa coreografia. Todo mundo, de alguma forma, reproduziu essa música ao longo do ano. E naquele mesmo ano, em setembro, elas voltariam com o single Savage, que se tornaria a primeira música de um grupo da quarta geração a pegar a PAC, Perfect All Kill. E foi ali, naquele momento, que todos nós olhamos pro K-pop e pra quarta geração e falamos, cara, a gente tem uma esperança no fim do túnel. O Expo foi a nossa luz no fim do túnel pra gente perceber que o K-pop não tava morto coisíssima nenhuma. Inclusive, a gente estaria pra ver uma das maiores gerações ever. Com isso, né, gente, não tínhamos outro nome pra Rookie do ano. Elas tinham hitado nos charts, tinham viralizado em tudo quanto era rede social, ganharam o The Sangue de gravação do ano com o Savage no Mellow Music Awards e se tornaram as Rookies mais rápidas a serem apontadas como embaixadoras de uma grife quando se tornaram fastas Givenchy, além de estarem se tornando gigantescas nos Estados Unidos também. Foi em abril de 2022 que elas se tornaram aí a primeira atração no palco principal do Coachella, não como headliners, mas ainda assim era um marco histórico pra um grupo que ainda tava na sua era Rookie, que são os primeiros dois anos de um debut. Então, assim, elas estavam com tudo e não tavam prosa. Elas pegaram aí com algo de sério de mais de um milhão de cópias. Elas se tornaram a primeira que o grupo da quarta geração se tornaram um milhão seller tão rápido. Elas realmente estavam batendo tudo quanto era recorde. E a gente realmente, como um ex pra virmos, não, a quarta geração não só tem salvação, como ela tá gigantesca. Tá começando a se formar uma geração com fates que talvez a gente nunca tenha visto antes. E como que o primeiro grupo milhão seller da quarta geração, o primeiro parque da quarta geração, o grupo mais rápido a se tornar embaixadora de uma grande marca no mundo da moda, pode vir a administração azedando tanto ao longo do tempo? Bom, a gente separou aqui alguns motivos que os fãs acreditam que pode ter ajudado a demonstrar todo o descaso que a ECM tem com o Expa. Primeiramente, o conceito, né? Porque o conceito do Expa é muito inovador. Eles pensaram muito a fundo nisso. Mas foi um conceito bem mal trabalhado pela ECM. Porque de nada adianta um conceito totalmente inovador se não for muito bem explorado, né? A gente não tem conteúdos quase falando sobre os avatares, sobre o mundo de Quangia realmente, pra gente se sentir inserido, pra gente amar tanto os avatares quanto as meninas. Realmente foi um conceito que foi de comes e bebes, né? E o que diferenciava elas de outros grupos da quarta geração era justamente isso. E não dá pra dizer que o conceito dá pra ser desligado do grupo, porque as músicas do Expa não funcionariam com nenhum outro grupo. Elas falam sobre naves, Black Bamba. Sabe, elas têm uma vilã no mundo e as músicas são quase que músicas que são OSX de um possível game. Não fazem sentido pra outros intérpretes, entende? Então a gente acha que ficou mal explorado isso aí. E os fãs listam isso como uma possível falta por parte da ECM. Outra falta é essa, a gente tem que bater na tecla sempre, gente. Presença nas redes sociais e na TV coreana é muito importante. Os fãs do Expa reclamam muito que elas se tornaram o primeiro grupo a passar da fase Ruka, ou seja, passar os dois primeiros anos sem ter produzido um grande reality show de verdade que alcançasse as massas. Porque quem tá fora do fã não só é conquistado com momentos virais, entendeu? Todo mundo conhece o Expa por causa das músicas de sucesso. Mas e o conteúdo que nos aproxima enquanto fãs? Lógico, agora elas lançaram aí o seu novo reality show que vai estrear esse ano. Na verdade, já estreou no Vick, aqui no Brasil, pra quem quiser ver. Que é o Expa Sync Road. Mas ainda assim, gente, dois anos depois, tipo, hello! Sabe, a gente também precisava delas mais na TV. A gente tem uns momentos delas ali, em um reality show ou outro, em um show de variedade ou outro, mas ainda assim não é o suficiente. A gente tá falando da SMA. A dona SMA é dona da TV. Os idols antigos da SMA, praticamente todos estão nos maiores programas de variedade da Coreia. Eles sabem a importância disso. E o Expa nunca teve nenhum desses aparatos pra elas chegarem em mais pessoas e conquistarem mais GP por elas e não pelas músicas, entendeu? Pra gente conhecer realmente a Gisele, a Nini e não só Next Level. E um outro motivo, com certeza, é a falta de comeback, a falta de um full album também. Porque a gente sempre fala aqui em todo vídeo, gente, a música vem sempre em primeiro lugar, é muito importante. E a gente tá numa geração que tá extremamente concorrida. Como que o último comeback do Expo foi há sete meses atrás? Quando a gente fala assim, né, parece até estranho, porque a gente tem o Blackpink aí que demora dois anos pra trazer comeback pra gente, mas nessa quarta geração isso não tá acontecendo. A gente viu um debut do New Disco com quatro músicas, uma seguida da outra, e menos de quatro meses depois elas já lançaram mais dois singles que tá assim bombando nos charts coreanos e nos charts mundiais. Vamos aqui pegar um outro grupo como exemplo, o Stacey, que debutou mais ou menos na mesma época do Expo, ali no final de 2020. Elas tão voltando agora com o seu sétimo single e o Expo tem apenas quatro singles oficiais. A gente tem o Ivy também, que desde que elas debutaram, todos os singles foram espaçados no máximo quatro meses uns nos outros. Não à toa se tornaram esses sucessos trondosos. O Les Terafim também. A gente não precisa citar, gente. Então assim, a falta de comebacks, esses momentos passados, olha, isso só funcionou com um grupo que foi o Blackpink. E assim, não diria pra nenhum outro grupo arriscar isso, porque é muito difícil de você recuperar esse tempo perdido, principalmente nessa geração onde todos os gol grupos estão hitados. Exatamente. As Blackpink são totalmente a exceção à regra, não são à regra, não é o que realmente pode fazer um grupo vir a hitar, sabe? Outra coisa que incomoda muita galera, gente, é o fato que a SM tem vocalistas desse porte. Sim, estamos olhando pro grupo que tem as melhores sub-vocalistas do K-pop. Quem tá dizendo não sou eu, nem Isadora, não. São especialistas da música. Ainda assim, gente, a gente tá vivendo uma era muito chata do playback, onde, tipo assim, os maiores vocalistas da indústria nunca cantam ao vivo. Não é porque eles não sabem cantar. A gente sabe muito bem que esse não é o caso da SM, porque se tem uma empresa que sabe produzir vocalistas level A, é ela. Mas ainda assim, as meninas são muito criticadas, porque elas nunca cantam ao vivo. Isso é culpa da SM, porque o Gogó as meninas não tem. Um outro problema também tá sendo a mal utilização das meninas em outros projetos além do grupo. Por exemplo, a gente teve o God The Beat que debutou no ano passado e eles demoraram mais de um ano pra dar um comeback pro grupo, mesmo ele tendo irritado bastante no início do ano passado. Então a galera já tá assim, gente, por que eles estão tirando as meninas do Expa, que é o grupo principal, mas não dá a devida atenção ao God The Beat também? A gente tá tendo agora também as notícias do debut da Naves, antes mesmo do anúncio de um comeback do Expa. Então a galera já ficou assim, gente do céu, as meninas que deram origem é um conceito de Kuang, é Naves e tal, não tão tendo comeback, mas a gente vai ter um debut da Naves. É porque a gente nem explorou a Zai. É, a gente nem sabe direito ainda o que é a Naves, quem que ela é, qual que é a importância dela pro universo, se ela vai debutar. Não faz muito sentido na cabeça dos fãs, porque se a SM não tá dando conta nem do que ela tem agora, como que ela vai debutar mais um artista, ainda mais virtual? Falando em debutar mais um artista também, a SM anunciou que vai debutar um novo girl group agora esse ano e a galera não gostou nem um pouco disso porque, como a gente falou, não tá dando conta nem dos produtos que tem agora, vai lidar com mais outro grupo, um outro girl group que vai exigir muito da SM também. Então assim, concluindo, o que a gente pode ver que são coisas que os KNLs falam na internet, nos fóruns coreanos, é que a SM é uma pioneira, uma das maiores empresas do K-pop, se não a maior, não atoa, ela produziu atos que revolucionaram pra sempre a indústria fonográfica o seu coreano, mas ela é muito ruim em manter os seus projetos num espaço de tempo onde eles não vão ser atropelados uns pelos outros e também não vão ser espaçados demais a ponto do grupo cair ali num ostracismo, num esquecimento. A gente vê direto grupos da SM ali competindo entre si em music shows, sendo que assim, nenhuma empresa de K-pop faz isso, gente. Se você tá debutando ali um single do Expa, não coloca uma coisa do NCT na mesma semana ou do EXO junto com o do Red Velvet e isso aconteceu a vida inteira com a SM, porque tem tantas pessoas no catálogo que eu entendo que as coisas vão ser mais assim espaçadas, mas não na mesma semana. Tanto que o God the Beat meio que flopou agora nesse segundo campeão com o Steponete por causa disso, porque irritou muito com o debut e depois passou um ano perdeu o momento, entendeu? E nesse um ano não trabalhou direito nada com o Expa, só um single. Então assim, a galera fica muito nervosa olhando todas as coisas. Inclusive mais coreanos começaram a levantar que não é de hoje a má administração do Expa. Se você for olhar todas as vezes que elas tinham ali épocas de comeback e tudo mais, se você fosse analisar os schedules das meninas, as agendas estavam sempre em aberto. Era sempre uma coisa muito espaçada, elas poderiam ter promovido muito mais enquanto elas estavam ativamente ali performando um single e não era isso que acontecia. São inúmeras coisas absurdas que eles fizeram ou no caso não fizeram pro Expa, né? E ainda assim eles podem parar pra ouvir algumas dessas reclamações e agir diferente daqui pra frente. Ainda há tempo das meninas voltarem e atingirem o mesmo nível de sucesso do ano de 2021 e ainda serem vistas como um dos maiores e mais influentes grupos do K-pop porque é isso que elas são. E aí você precisa acordar pra isso rápido nos próximos meses porque se em 2021 a gente tinha apenas Expa irritando demais na quarta geração no Charts, hoje em dia já não é mais isso porque a indústria do K-pop muda muito rápido igual a gente já falou aqui a gente tem Lê Serafim a gente tem Ivy a gente tem New Jeans a gente tem Check She agora trazendo um hit gigantesco pros boy groups da quarta geração. O NXT Dream irritou, tem muita gente irritando. A galera da terceira geração ainda tá muito ativa o K-pop está como nunca esteve antes, gente. O cara voltou depois de 15 anos e está irritando. todo mundo agora está pegando um pedacinho do bolo. O Expa não pode ficar de fora disso. O primeiro pack da quarta geração não pode ficar de fora. E a SM tem tudo pra acordar ainda esse semestre e trazer as meninas de volta pra antiga glória porque é um lugar que elas nunca saíram. Elas ainda são muito influentes nos maiores grupos da história do K-pop. A gente só precisa que isso não se perca por causa de míseras escolhas e má administração de um grupo que merece tudo. Então é isso, gente. Se inscreva nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta o que você acha, o que a SM pode mudar. Acrescente mais coisas em cima dessa análise. Se você for mais, fale mais problemáticas que vocês estão vendo que talvez a gente não trouxe. A seguir a gente está sendo sociais e é isso. Um beijo. Anião!